A história contra-factual pode ser usada como um tipo de abordagem para pensar no que está acontecendo hoje. Como surge o nazismo? Como uma ideologia extremista se enraiza para a sociedade? O que leva pessoas instituídas e inteligentes a abrir mão da sua razão e a força da sua razão? Está tudo numa ideologia dessas. Esse é um jogo que é um soco no estômago. Narrativa e mente também tem uma jogabilidade. Eu estou jogando jogos desde criança, mas eu não acho que é tão violento. Essa é uma história muito importante para a gente questionar sobre autoritarismos do passado, sobre isso, como eles podem vir a surgir e como a gente pode fazer para reduzi-lo. E aí E aí E aí